Olá, sejam bem-vindos, eu sou Moisés Soares e este é o Sete ao Entardecer Festival. Tantas frases que escrevi, tantos versos que rimei, e algumas fiz questão de apagar. Aos poucos vou esquecer, de lembrar a cada vez, que meu telefone tocar, e tirar você de vez. Do meu dia a dia, da minha vida, saudade é só uma questão de tempo pra passar. E o meu dia a dia, da minha vida, saudade é só uma questão de tempo pra passar. Em canções te eternizei, em papéis que escrevi, junto às fotos que queimei, pra tirar você de vez. Do meu dia a dia, da minha vida, saudade é só uma questão de tempo pra passar. Do meu dia a dia, da minha vida, saudade é só uma questão de tempo pra passar. Do meu dia a dia, da minha vida, saudade é só uma questão de tempo pra passar. Do meu dia a dia, saudade é só uma questão de tempo pra passar. Do meu dia a dia, saudade é só uma questão. Então, eu sou o Moisés Soares, tenho 30 anos, natural de pelotas, trabalho com música em pelotas e região há uns 6 anos. E o projeto Pseudossolo surgiu de uma ideia muito boba, sem pretensão nenhuma. De um bar muito conhecido aqui de pelotas, onde o pessoal fica reunido na rua e os amigos que chegavam pra escutar viam vários instrumentos sendo tocados. E perguntavam, mas quem é que tá tocando com o Moisés hoje? E quando entravam, não acreditavam. Não, mas como assim? É só uma pessoa tocando? E aí, por isso que surgiu o nome Pseudossolo. Dias e dias, todos de uma vez No mês de outubro, dia 23 E aí, por isso que surgiu o nome Pseudossolo. Todos de uma vez No mês de outubro, dia 23 Tantas histórias Sem tempo pra escrever Pra dizer que eu tô voltando Agora não tenha pressa Não me peça pra ter paciência Tire que estou Ligando numa frequência Frequentando muitos lugares Ligando numa frequência Ligando numa frequência E aí, por isso que eu tô Ligando numa frequência 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 Frequentando muitos lugares Ligando numa frequência Paciência Te liguei Estou ligado Numa frequência Agora Não tenha pressa Não me peça pra ter Paciência Te liguei Estou ligado Numa frequência Estou ligado Numa frequência Numa frequência Então, as músicas falam do cotidiano das pessoas, do nosso dia a dia algumas histórias de relacionamentos de pessoas que passam por momentos difíceis, dessa reclusão de sentimentos e acabam não conseguindo serem muito entendidos E também tem letras que falam do acreditar do poder dar a volta por cima desses momentos difíceis Então, por mais que tenham alguns estilos diferentes de ritmo elas acabam sendo muito entrelaçadas no sentido literal delas Eu não sei O que se passa com minha cabeça Só fica imaginando Até que isso aconteça Eu não sei Eu pensei Que tudo era questão de força de vontade Mas tudo que começo fica pela metade Eu sei O que é preciso Então, vem jogar tudo pro alto Apostar no novo rumo Já desde cara na parede Hora de sair de cima do muro Eu voltei Atrás da decisão errada que tomei E fico aqui Lembrando Tudo que a gente fez Eu cansei Eu pensei Que tudo era questão de força de vontade Mas tudo que começo fica pela metade Eu sei O que é preciso Então, vem jogar tudo pro alto Apostar no novo rumo Já desde cara na parede Hora de sair de cima do muro Eu sei O que é preciso Tal, vem jogar tudo pro alto Tal, vem jogar tudo pro alto Apostar no novo rumo Já desde cara na parede Hora de sair Eu sei O que é preciso Tal, vem jogar tudo pro alto Tal, vem jogar tudo pro alto Tal, vem jogar tudo pro alto Apostar no novo rumo Já desde cara na parede Hora de sair de cima do muro Então, participando do alto O Sete a Entradecer Festival Foi uma experiência muito inovadora Porque a gente que tá acostumado Somente a trabalhar com música Pelo menos eu estava E eu tive que aprender Várias funções diferentes Tanto em termos de gravação De áudio De vídeo A parte da iluminação A logística toda Do arrumar Foi um dia inteiro Só de arrumação Pra tirar coisas do lugar Fazer um ambiente Então a gente Que só vê o palco O show A gente não imagina O trabalho inteiro Que tem nos bastidores Então Foi uma experiência Muito bacana Então acho que Quem tá assistindo aí Devia olhar com mais atenção A parte dos bastidores também Porque tem uma equipe Que é muito capacitada Que tá fazendo esse trabalho E a gente quando tem que fazer Todo esse trabalho E ainda tocar A gente percebe O quão difícil E importante Essa profissão Aqui por trás Das cortinas do palco Me impressiona esse seu jeito Me encanta esse seu cheiro Às vezes não durmo direito Pensando se devo ligar Me perco olhando fotos Fatos gravados Dessa história Que pensei em ter abacado Num momento de embriaguez Não precisa dizer sim Mas não quero ouvir um não Finjo saber o que acontece Mais uma tentativa em vão Impressiona esse seu jeito Me encanta esse seu cheiro Às vezes não durmo direito Pensando se devo ligar Me perco olhando fotos Fatos gravados Dessa história Que pensei em ter apagado Num momento de embriaguez Não precisa dizer sim Mas não quero ouvir um não Finjo saber o que acontece Mais uma tentativa em vão Não precisa dizer sim Não precisa dizer sim Mais uma tentativa em vão Finjo saber o que acontece Mais uma tentativa em vão Isso não ajuda em nada Isso não ajuda em nada Não consigo me entender Por mais que eu queira algo Faço de tudo pra aprender Não precisa dizer sim Não precisa dizer sim Não precisa dizer sim Não precisa dizer sim Mas não quero ouvir um não Mais uma tentativa em vão Finjo saber o que acontece Mais uma tentativa em vão 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 Eu sempre Eu vivo tocando em bares E casas de festas E eu percebi o quão importante É tu te expor através da tua música O quanto tu consegue atingir As pessoas com a tua música Então eu resgatei muita coisa Que estava engavetada em termos De autorais Eu escrevi algumas coisas também Então tu percebe o quão satisfatório É tu tá escrevendo algo Que serviu de ti Interpretar canções de caras que tu admira É muito legal E o pessoal cantar aquelas músicas Também é uma satisfação imensa Só que quando tu consegue externar Esse sentimento que tu tem assim Em canções tuas É algo surreal É um sentimento que a gente não consegue descrever Eu acredito Você Me olhando aquela vez Mostrava que sabia O que iria acontecer Eu Desviando aquele olhar Com meu jeito inseguro Na incerteza de seu lar Você nem esperava Na hora travou Onde tantas tentativas Nenhum absionou E eu sem entender Ou na verdade fingia não saber Agora Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão Rancória Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão Você Sabe Sabe como surpreender Diz que eu te trago paz Sempre tenta me entender Eu sempre vivi um dia de cada vez E vou sempre Não procuro O que perder Eu sei dos seus medos E quero enfrentar E quero enfrentar Com você Rancória Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão Rancória Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão Agora Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão Agora Mexeu com a cabeça Corpo e coração Gostando que na vida Nada vem em vão De um lado o sentimento Pro outro a razão De um lado o sentimento Pro outro a razão De um lado o sentimento Pro outro a razão De um lado o sentimento do outro a razão Do outro a razão O meu isolamento tem sido difícil nessa questão Porque você te afastar do que você gosta Das pessoas que você gosta É muito complicado Mas a gente tenta fazer pelo bem maior Sempre pensando no próximo Eu não faço mais os shows que eu gostava de fazer Mas eu sei que isso vai ajudar muita gente Diminuir a curva dessa contaminação E acredito que se você puder Fique em casa Que o bem coletivo está em jogo Que o bem coletivo está em jogo E aí